Olá amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Fiquei uns dias aí sem gravar vídeo, né? Porque no fim do ano, vocês sabem que é corrido para todo mundo. E agora que eu estou em férias, eu vou fazer mais vídeos aí para vocês. Eu vim mostrar os presentes que eu ganhei agora em dezembro. Olha que coisa linda. Essa Denfal cor-de-rosa, olha, é muito linda. Eu não tinha dessa. Essa aqui eu ganhei de amigo secreto lá no meu serviço, olha que linda. É uma Denfal rosa 13 do 12, amigo secreto, presente do Lazinho, Lazinho que trabalha comigo. Quando eu tinha menos orquídeas, eu decorava mais. Agora, como eu tenho mais orquídeas, eu prefiro marcar tudo, até a data de quem eu ganhei, de quem eu comprei. Linda, né? Eu não tinha. Muito linda, com botões aqui, ó. Só que ela não tem perfume. Aí ganhei de um grande amigo meu, neto, ó o nome dela. Lofiaris Pumila. Antiga, antigo nome, Oncidium pumilum. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Essa é uma orquídea nativa. Esse branco que tá ali é o algodão que eu coloquei. Ele trouxe pra mim, lá da casa dele. E eu peguei uma lupa aqui, eu vou pôr uma folha de chapéu sulfite aqui pra dar um fundo pra vocês verem. Eu peguei uma lupa pra vocês verem, pra ver se consegue, se eu consigo mostrar que coisinha mais linda é micro. Coisa linda. Ela tem um cheirinho de néctar, tá com cinco hastes florais. Ó, a florzinha dela é um terço do tamanho da minha unha, gente. Ela é da minha unhinha, do dedinho. A coisinha mais linda. Olha. Neto, eu amei. E aí, eu pedi ajuda pro seu Francisco, lá do Orquidário Mugimirim. E aí, ele me disse, eu tinha achado na internet o nome, né? E aí, ele confirmou comigo que esse é o nome oficial dela. Lofiaris Pumila. E aí, eu fui entregar o kit 2, a Orquidia Aranha, pra Eliane de Mojiguassu. Que eu vou colocar a foto aqui. E ela veio com esse presente maravilhoso, também. Amarrei nesse tronquinho, pus um pouquinho de esfagno aqui, vocês estão vendo? Olha que coisinha fofa. Eu não conhecia também. Essa também é uma Orquidia nativa. Tá com essa haste aqui. E veio com essa capsulinha, gente. Olha que coisinha mais fofa. E aí, o nome dela é Ionopsis. Foi dia 3 do 12, né? Ó, presente da Eliane, a ganhadora da rifa, de Mojiguassu. Aí, eu vou colocar a foto que eu tirei com ela, na hora que eu entreguei o kit pra ela. Daí, eu fui entregar o kit 1, da rifa rosa, pro Thiago Reis, aqui de Mojimirim. Replantei as orquídeas, né? Já que eu não ia pagar frete, nem pra ele, nem pra ela. Então, eu replantei todas as orquídeas pra entregar. Vou colocar a foto aqui. E aí, entregando pra ele, ele me deu esse saco de presente. Tudo de casca de pinos, gente. Olha o tamanho. Que legal. Nossa, vai ter muita serventia, Thiago. Adorei também o presente. Aí, lembra que eu tava falando no vídeo de replante? Que tem esses negócios aqui, que parecem uma raiz, né? Não sei, um pedaço de casca mais mole. Depois, eu tiro tudo isso daqui e jogo fora. Deixo só as casquinhas duras mesmo, na hora de desinfetar, né? Então, eu ganhei esses presentes agora em dezembro. E muito obrigada a todos que me deram. Agora, eu vou fazer mais vídeos. Vou fazer vídeo de replante de falenopsis. Tá? Então, vocês prestem atenção. Porque, olha, meu celular tá travando. Vocês prestem atenção, porque eu vou explicar bastante coisa interessante, tá, gente? E muito obrigada a todos. Ó, se inscrevam aí no meu canal, dê joinha. Toca o sininho pra receber os próximos vídeos de primeira mão, gente. Então, Thiago, muito obrigada pelo presente que você me deu. Eliane, muito obrigada. Tô muito contente. Neto, muito obrigada. Estou muito contente com essa daqui também. E, Lazinho, muito obrigada com essa que você me deu de presente, que eu também não tinha. Não tinha nenhuma dessas três. Lembrando, gente, que essas duas aqui são nativas. O que que é nativas? É que um dia ela foi tirada da mata. E aí, as pessoas cultivaram. E elas foram dando mudas, né? Então, como eu fiz, vocês também precisam fazer. Quando vocês ganham uma orquídea que vocês não conhecem, que era o meu caso. Essas duas eu não conhecia. Então, aí eu fui pesquisar. As orquídeas nativas, onde que elas ficam? Na mata. Na mata tem umidade. Então, elas gostam de um pouco mais de umidade, né? Não muita de ficar encharcada. Gostam de ficar em troncos. E sempre meia sombra. O que que é meia sombra? Não é só o direto, mas é bastante claridade. Entendeu? Então, vocês precisam pesquisar pra terem sucesso com as suas orquídeas aí. Tá bom, gente? Então, fiquem ligados que eu vou soltar mais vídeos essa semana. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.